Ou seja, o Lula pegou o Brasil na 12ª economia do mundo. Hoje está na 8ª. Prometeu entregar o Brasil na 6ª economia. Como ele já havia feito lá atrás. Como ele já havia feito lá atrás. E isso tudo com a sabotagem do presidente do Banco Central, o Bob Field Neto, o Roberto Campos Neto, com Arthur Lira na Câmara de Vereadores, com o Rodrigo Pacheco no Senado Federal, e todo tipo de sabotagem da grande mídia, de entraves, fazendo muitas vezes o entreguismo, totalmente voltado para o entreguismo. E grandes pensadores, como Marins, Florestan Fernandes, já falaram isso muito bem. Pensadores marxistas. Ou seja, a burguesia nacional está totalmente atrelada à burguesia estadunidense. Muitas vezes, o projeto de desenvolvimento do Brasil não interessa a essa burguesia. Então, assim, a gente vê claramente isso. Ou seja, você não tem aqui uma, vamos dizer assim, uma elite econômica interessada no desenvolvimento do Brasil. Você concorda que, para essa elite, o Lula ser o melhor gestor do capitalismo brasileiro e trazer o desenvolvimento para o Brasil, o Brasil bater no recorde novamente de emprego de carteira assinada, do comércio, tentando o desenvolvimento do manil industrialização. Incomoda esses 50 bilionários aí que não querem ver o Brasil sempre no atraso? Como é que você vê isso? É o famoso complexo de vira-latas. A burguesia brasileira já teve um projeto de ser a burguesia do Brasil. No tempo de Getúlio Vargas. De Getúlio. Getúlio despertou nessa burguesia. Aquela burguesia industrial nascente lá de São Paulo. Falou, olha, nós podemos ter um projeto de nação com vocês puxando a industrialização. No entanto, essa burguesia perdeu a perspectiva. Ela, no primeiro momento, preferiu ser sócia menor da burguesia imperial, dos norte-americanos, dos europeus. Ela tomou essa decisão. Não, nós vamos ser um sócio minoritário dos negócios do grande capital internacional. Então, esse era o projeto dela, que vinha sendo implantado. Só que a elite norte-americana e europeia, que era quem a burguesia brasileira sonhava em ser submissa, imagina você sendo um escravo, escolhendo quem é que vai ser seu dono. Não, eu não quero ser escravo dele, eu quero ser escravo dele. Essa era a ideia. Só que essa elite americana e europeia está num processo de crise de decadência. Então, essa burguesia brasileira... Virou totalmente escorreia de transmissão da burguesia estadunidense também. A burguesia europeia virou totalmente atrelada. Sim, mas quando a burguesia europeia e americana entram em crise, como está agora? Não, mas aí é o capitalismo que está em crise. O capitalismo é essa burguesia, pá, porque ela não... O capitalismo que está em crise. O projeto que ela pilota... Vamos falar disso na ascensão da extrema-direita. Sim, o projeto que essa elite pilota de manter a financiarização e concentrando a renda cada vez mais, esse projeto está inviável. Está inviável, não tem solução para a grande maioria da humanidade. Por quê? Porque começa a surgir... Desde que o mundo é mundo é inviável, né? É, sim, mas agora mais do que nunca começa a surgir a alternativa que passa pelo mundo multipolar. Está surgindo isso. Há dez anos você não diria isso e nem há quinze, nem há vinte. Agora começam a se dar provas de que existem na humanidade projetos alternativos, que começam pela criação do mundo multipolar, onde a Europa vai continuar forte, os Estados Unidos vão continuar forte, mas é uma cena onde cabem outros atores. os russos, os chineses, os árabes, os africanos... que encontran a cada vez para a vida procurada, ainda mais apenas ninguém optou Exarten. Obrigado.